Tá perguntando aqui, ó, por que a Gustavo Maciel aqui, Débora? Por que você ficou amiga da Mulher Moranguinho depois de ela ter sido sua rival na Fazenda? Por que você ficou amiga dela? Porque ela pediu perdão. Lembra que a gente tava falando da Carol Conká? A redenção, sabe? Ela foi na minha casa em São Paulo, ela e o marido dela. O marido dela o tempo todo esteve ao lado do nosso grupo, que era o grupo B, que era o grupo mais tranquilo, que eles chamavam de hippie, só porque a gente era mais feliz, a gente não era tão opressor. Então a gente tinha o grupo B, que era da Babi também, era a meio da Babi. Então o Naldo, ele defendia o nosso grupo B. E ela não, ela estava no grupo A. Olha que loucura, Fazenda com o grupo A e B, mas enfim, foi assim. E quando ela saiu, o Naldo fez ela enxergar que ela tava completamente errada naquele grupo, que as coisas que ela fez não foram bem vistas aqui fora e não eram legais. E aí ela foi na minha casa, foi muito bem recebida por mim, pelo meu marido e pelas pessoas, os integrantes do grupo B, que também frequentam a minha casa. E ela pediu desculpas públicas. Ela fez eu gravar o vídeo, ela se desculpou, ela fez um discurso lindo, emocionante, agradeceu por ser recebida no grupo B e hoje ela é grupo B. O que é engraçado. E eu sou uma pessoa que eu te... Eu desculpo, cara. Eu acho que eu desculparia até a bafuda se ela tivesse a humildade de baixar a cabeça e falar ó, eu errei. Eu não tenho que ameaçar ninguém de morte no reality show. Eu não tenho que falar que eu vou te bater, que eu vou te pegar. Ainda mais sendo advogada. Eu sou uma pessoa que 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 eu